Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo pra vocês análises, notícias, opiniões sobre o Flamengo, por isso peço sempre a vocês e reforço aqueles pedidos, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal, chame, convida, indico o canal pra um amigo seu rubro negro, certamente a nossa comunidade tem a crescer e eu conto sempre com a força de vocês. Hoje o papo é legal, por um lado, eu gosto, sou um fanático por camisa de futebol, né? Você já deve ter observado, gosto muito de conversar, inclusive, de debater historicamente sobre camisa de futebol, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu gosto, tenho o maior prazer em conversar com vocês. Estou com a camisa da Colômbia por um motivo óbvio, né? Pode ser que você esteja vendo esse vídeo depois ou durante o jogo, mas hoje eu sou colombiano, né? Eu acho que todo torcedor do Flamengo hoje é colombiano, né? Nem um pouco com a do Cuadjar, é pra uma Colômbia vencer o Uruguai e o Arrascaeta se envoltar, né? A gente já falou de toda a importância do Arrascaeta voltar e ele perdendo esse jogo contra a Colômbia, é difícil, mas inclusive pode acontecer, futebol, ele enfrentaria o Atlético Mineiro, né? Então é importante nós termos o Arrascaeta. Então hoje eu estou de Colômbia, vamos torcer pra essa zica reversa não funcionar, né? Vamos falar sobre o uniforme, por quê, galera? O site Foot Headlines, eles inclusive são referências, tá? Isso, o pessoal que é fanático de camisa de futebol pode acompanhar os caras, os caras são muito bons disso. Eles mostraram lá qual é a nova camisa do Flamengo, né? A terceira nova camisa do Flamengo. Eles têm, né? Uma taxa de acertos, 80%, 85% do modelo da camisa, tá? Mas a camisa é propriamente aquele contexto. E então eu estou colocando até pra vocês aí na tela, essa camisa preta, né? Com o detalhe da gola e da manga em vermelho e o escudo do Flamengo, assim, né? Com a marca da fornecedora da Adidas e também os patrocínios ficarão em dourado. Então vai seguindo um pouquinho aquela, essa tendência, né? De muitas camisas pretas com o dourado. Inclusive a gente pode falar sobre essa resistência, inclusive, que o Flamengo tem de utilizar o preto e o dourado. Mas de qualquer forma, galera, essa é a nova camisa do Flamengo. Pode ter uma mudança ou outra, né? É claro, o tecido não dá pra gente descobrir pela foto, mas o design, o desenho é esse. Dá pra confiar, os caras são feras e aqui quem tá falando, inclusive, é um fanático de camisa de futebol. Então eu sempre tento lá pra ver aqueles famosos uniformes da nova temporada que acaba vazando. Então o Flamengo utilizando um preto e dourado. E o que que acontece? Porque é raro, inclusive, o Flamengo, porque o Flamengo tem uma certa resistência com o preto e com o dourado. Fato de não ficar parecendo ou ficar muito próximo, semelhante, ao amarelo, preto e vermelho. Aí fica parecido com o Sport Recife, né? Então é lógico que o Flamengo tem muito cuidado e tenta fugir um pouco desse dourado com o preto, com o vermelho. Mas de qualquer forma, a gente observa nessa camisa. Eu, particularmente, eu gostei bastante. Falando em gostar muito de camisas, terceira camisa do Flamengo, como essa que a gente mostrou a vocês, Eu tenho algumas camisas que eu vou mostrar pra vocês rápido aqui. Eu gosto, particularmente, do Flamengo, no terceiro uniforme, preto, né? Predominante, com uma blusa preta, inclusive, é uma das minhas preferidas. Essa aqui é aquela de 1999, né? O Flamengo, feita pela Umbro, que tem essa predominância, né? Do preto, tem uns detalhes vermelho, da gola vermelha e tal. Essa aqui, preta, camisa 11, que seria do baixinho Romário, né? Mas o Romário aprontou em Caxias do Sul, acabou o contrato dele e acabou virando o 11 do Marcelo, né? Melhor a gente esquecer. Mas essa aqui eu acho bem legal, predominante com preto. E essa aqui mais recente, inclusive, eu já trouxe aqui no canal, né? Já mostrei aqui a vocês e tal. Inclusive, às vezes, eu tô vestido que é a mais atual. Também gostei dela, porque ela... Mesma questão, né? Predominantemente sobre o preto e com os detalhes vermelhos. Então, ficou legal, né? Mesmo com patrocínio, patrocínio respeitando as cores da camisa, né? E essa aqui eu personalizei, né? Com o número 9, com o nome do Gabi. Também gostei dessa camisa do Flamengo. E essa nova, né? Essa possível nova camisa do Flamengo, também predominantemente preta. Com alguns detalhes em vermelho. Que aí fica legal que não foge um pouco. E com esse patrocínio, com tudo escrito em dourado. Então, fica bacana. Eu, particularmente, eu gosto. Não fica aquela coisa, né? Cores muito... Fica meio que respeitando o tom de uma cor. Então, eu acho que vai ficar legal. Outro ponto agora, sem ser falar de camisa. Apesar de ter um prazer enorme, gostaria de falar só apenas de camisa de futebol. É muito bacana. Vamos falar sobre o Muniz, galera. E a gente vai falar sobre uma expressão que usam muito na transação de jogador. Que é o, abre aspas, proposta irrecusável. A gente fala muito sobre isso. Do que é uma proposta irrecusável no futebol. Particularmente, aí você tem o direito de ter uma outra opinião. Pra mim, proposta irrecusável é quando você tem uma proposta, seu jogador, que ele seja ruim. Quando ele é ruim, você recebe uma proposta. Seja ela qual for. Seja que eu não estou falando de valores. Quando ele é ruim, isso é uma proposta irrecusável. Porque aquele jogador que não presta pra você, você não quer esse cara, você recebe uma proposta. Isso é uma proposta irrecusável. Quando você recebe proposta por bons jogadores, mas com alto valor, eu não uso esse termo de proposta irrecusável. Porque esportivamente você está sempre perdendo, né? E o que conta, é claro, é o esportivo, tem ajuda do financeiro. Mas enfim, eu não gosto de usar muito esse termo da proposta irrecusável. Vindo agora pro Muniz, e a gente escutou muito esse termo, a questão mais pessoal do Muniz, eu respeito a decisão dele e dos empresários, porque a gente pode levar como uma proposta irrecusável na questão do Muniz. Porque o Muniz, ele recebe 25 mil no Flamengo, obviamente que ele seria valorizado, receberia um pouco mais, talvez o dobro, ok? Justo, ele está fazendo por merecer dentro de campo, e aqui não vou julgar o quanto ele deve ou não. Inclusive eu não gosto de debater salário de jogador. Mas a proposta dele, inclusive, que vem do Emirado dos Árabes, é pra ele receber 650 mil, 700 mil. Então a gente está, um garoto de 20 anos, está em aspas ganhando na sua megacena. Com o contrato um pouco mais longo, então ele está ganhando na megacena. Nem estou cantando o fato da proposta já ter a questão do carro, já ter a questão de uma residência. Isso já faz parte, já está no contrato. É muito rotineiro a gente ver esses bônus, esse plus, baita bônus, baita plus, no contrato do atleta. Agora, além disso, o que ele ganha hoje no Flamengo, ele ganharia também, com esse bônus também, tem esses adicionais, por assistência. Faz um gol, dá 20 mil, uma assistência, 20, 25 mil. A gente está falando de uma realidade financeira completamente diferente. Os clubes do Emirado dos Árabes têm outra relação financeira, o dinheiro provém de outras relações, então é bem fora da curva. E aí, quando o garoto com 20 anos, o Muniz, recebe uma oferta como essa, pra ele, é lógico que ele é recusado, é óbvio que ele é recusado. É relação familiar, a gente não sei como é a estrutura, como a origem do Muniz, mas a gente já imagina que, cara, que proposta, né? Então, financeiramente é recusado. Esportivamente, a gente pode se intrometer na decisão do Muniz, não é bacana, porque, infelizmente, ele vai estar com 20 anos, mas num mercado de futebol, num produto como o futebol, meio marginalizado, né? Meio Emirados Árabes lá, futebol saudita, não é muito a dele, né? Quando a gente vê e quando a gente imagina que poderia, inclusive, falar de um atleta do Madrid, de um Genk da Bélgica, é outra praça de futebol, tem outra valorização. Ele é um cara muito novo, fazer exercício de previsibilidade, né? Futurologia não é a minha praia, tendo que querer saber por que ele vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos. Ninguém sabe, tampouco o próprio Muniz pode saber e pode prever. A proposta pra ele, ela é muito boa, isso é um fato. Então dá pra entender completamente o rapaz, o empresário, a família dele, aceitar esse projeto, esse desafio que, esportivamente, repito, na minha opinião, não é bom, pode até se tornar assim, mas, financeiramente, é fato, é completamente fora da curva. Agora vamos falar do Flamengo, porque a proposta, obviamente, também passa pelo clube. O Flamengo ainda não é obrigado a aceitar qualquer proposta que apareça, né? Por mais que o atleta esteja motivado, por mais que, né, o empresário tente lá conversar com o Flamengo, dialogar com o Flamengo, convencer o Flamengo, o Flamengo tem o direito de recusar. Se o Flamengo tem o planejamento pro atleta, se o Flamengo acha que o Muniz vale mais, ele pode recusar. A proposta que o Flamengo havia recebido, inclusive, do Genk, recebeu do futebol saudita, a gente tá falando lá no início, tá? Entre 4 milhões, indo a 6 milhões, depois chegou a 6 milhões e meio, o dinheiro, o que muda é o percentual. O quanto está sendo comprado o Muniz, né? Você tá comprando o Muniz 100%, você tá comprando 50%, 60%, 80%, e é isso que o Flamengo estava negociando. Por quê? O primeiro ponto, o Flamengo não tem 100% do Muniz, né? Infelizmente, os jogadores de futebol, eles são como uma grande pizza gigante, né? E tem várias fatias. O Flamengo não tinha todas as fatias. O Flamengo não é dono de todas as fatias do Muniz. Então, o Flamengo tenta negociar o máximo, porque ele sabe que ele vai receber agora, esse valor, e também tenta negociar futuramente, uma futura venda. Mas é fato, o primeiro ponto, né? Que é importante a gente formar. O Flamengo não é dono total do passe do Muniz, tá? Ele, infelizmente, é mais um desses jogadores que é uma fatia de pizza, né? Exclusivamente ao seu clube, porque ele joga. Então, o Flamengo tenta negociar isso, fala-se de 5 milhões de euros por 40%, por 50%, por 60%. É uma questão um pouco mais financeira. O Flamengo tem o direito de recusar, mas é aquilo. O Flamengo já estava com uma pré-ideia de aceitar anteriormente, já vinha negociando. Foi o staff do jogador que havia recusado, né? Ou melhor, havia adiado essa proposta, mas tudo ligeiramente já havia sido negociado, já está sendo acertado. O Flamengo hoje pensa que o Muniz pode ser uma grande promessa, pode ser, mas enxerga ele atrás da fila, né? Com 20 anos, mas tem com 24 anos, que também é muito pouca idade, o Pedro, também com 24 anos, o Gabigol. Que são investimentos muito maiores do Flamengo, jogadores mais experientes, mais prontos com o Muniz. Por isso que o exercício de futurologia de saber o que vai acontecer, ele pode ser um fiasco. A gente não sabe realmente, é um garoto que ainda está em desenvolvimento. O Flamengo mostra algumas aptidões, mostra um faro de gol, muito bom cabeceio. Tecnicamente a gente avalia sempre o Muniz com muito bom cabeceio, mas precificar exercício de futurologia, então isso é muito difícil. O fato é que o Flamengo está na sua posição tentar o máximo, tentar o máximo tirar desse jogador, uma vez que você vai vendê-lo mesmo, tecnicamente dentro de campo, enquanto ele está no clube, e logicamente financeiro do clube futuro dele. Então o Flamengo vai buscando essa parcela, mas o que é importante é a gente enfatizar, o Flamengo não é dono do passe do Muniz, beleza? William, pergunta se vocês podem fazer. William, 5 milhões de euros pelo Muniz, você acha pouco? Eu sempre vou achar pouco, gente. Não é por supervalorizar de um jogador, mas eu acho que algumas questões, tecnicamente, esportivamente, ela acaba sendo pouco. Mas agora, claro, 5 milhões por 40% do atleta, por exemplo, é um bom valor. E os outros 60% do atleta, ele vai jogar 60% aqui, 40% lá, então essa relação financeira, ela acaba esbarrando esportivamente, e o que vale muito é o esportivo também. Beleza? Então o Flamengo vai negociando, galera. Vou aqui concretizando, a gente traz essas informações. Espero que vocês tenham também gostado desse papo sobre camisa de futebol, camisa do Flamengo, esse terceiro uniforme. Valeu, galera. Um forte abraço a vocês. Continue acompanhando, deixe o like, se inscreva no canal, a gente vai se vendo. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.